Um tremendo reunião com todos os trabalhadores, praticamente, nós temos uma boa explicação também do Sr. Gibbs. O Kiko está em todo o lugar, o Ribe Terreno aqui, para o que está se sentindo agora e o último ano. Mas o importante também é que o Kiko está planejando para o futuro cercano. A Toca é parte de... que traga mais de cerca junto entre todas as instâncias que está ativo, Ribe Terreno, de adicção. Mas o importante também é que o cambio não é necessário para seguir melhorando o serviço que eu quero brindar. O Sr. Gibbs tem muita experiência, Ribe Terreno aqui, e muito contente de discutir também com as ideias que vive aqui na BOF, da Match e da Fichão do nosso Ministério. Um ponto muito importante, tá? Para reintroduzir a parte... O que eu quero chamar Feldwerkers, Street Corner Workers. A maneira que eu vou apresentar também de outra instância é muito importante. E, enquanto isso aqui, nós recebi dentro de pouco também um plano para a ANPAC de Sr. Gibbs, para o que está se tratando aqui. Tem diferente investigação científica também andando, que o World inicia ano passado, com a nossa inespera de resultados. Não passina, em todo caso, de um pressuposto, nos portem em conta que a recomendação aqui passina mais e mais, nos vai entrar, nos manejo a base de evidencia, então é evidence-based policy. E eu quero, na final de dias aqui, melhorá-lo. Em todo caso, Ribe Terreno aqui é ajuda para o World iniciais. Um outro ponto muito interessante também que eu estou com Rato, da parte financeira. Então, se eu tenho vários fundos disponíveis para essa temática aqui, eu quero sincronizar o processo mais melhor. Se, talvez, um subsídio que eu quero brindar junto, se eu quero brindar melhor apoio, isso é o benefício de todos os outros. Eu compreendo que, Sr. Gibbs, eu quero primeiro ir para a ANPAC, e eu assegurando, em todo caso, que não é o último. Eu quero dizer que é uma região extremamente positiva. Então, nós temos uma pesquisa de ministro, nós estamos muito agradecidos com a pesquisa dele. Nós temos delineado o ponto que nós estamos enfocando a Ribe Terreno, porque é uma temporada que nós estamos em frente. O ministro tem conhecido todos os outros que estão trazendo do Biro de Ombro de Ombro de Ombro de Ombro de Ombro de Ombro. O ministro tem conhecido todos os outros que estão trazendo do Biro de Ombro de Ombro de Ombro de Ombro de Ombro de Ombro. E não também inventar a Ribe Terreno de Ombro de Ombro, mas também facilitar as profissionais que acabam de fazer. estão trabalhando em equipe. E já é um trabalho muito bom. Eu estou muito feliz em ouvir esse aprendizado, Então, nosso look forward na unha boa cooperação com o Ministério.